E aí galera, bem-vindos a mais um Química com D8, falando um pouquinho agora da organização dos elementos químicos. Então historicamente, várias tentativas foram feitas ao longo da história para organizar e compreender melhor as propriedades e características dos elementos químicos. Vamos citar algumas coisas assim, não tão relevantes, mas muito importantes no sentido histórico. Por exemplo, lá em 1789, Antoine Lavoisier já começou a documentar os elementos químicos, então algumas substâncias químicas da época. Quando ele escreveu o seu Tratado Elementar de Química, o Tratado Elemental de Chimie, ele já estava fazendo uma lista de elementos químicos e de outras substâncias que se conheciam na época. Dalton também fez isso, isso mesmo o cara do modelo atômico, exatamente. John Dalton, ele criou, então como ele veio com a ideia do atomismo, a ideia do átomo, ele trouxe aqui um símbolo, ele trouxe símbolos que identificavam cada elemento químico para poder então representar as substâncias químicas. Notem como ele veio com a ideia de que o átomo era esférico, os símbolos todos tinham bolinhas, eram círculos contendo alguns símbolos dentro que identificavam então o elemento, a substância química. Então essa aqui seria a primeira tabela periódica, a primeira organização dos elementos, é apenas uma lista no início. Na sequência, nós temos ali em 1917, foi publicada depois em 1929, as tríades de Dobberheiner. Como assim tríades? Ele fez um trabalho, então Dobberheiner fez um trabalho muito interessante, tentando relacionar as massas dos elementos químicos. Então ali a gente tem um pedacinho do artigo dele, onde fala que a média dos elementos das extremidades dessa tríade, do primeiro e do terceiro, bate com o do meio. Então o elemento central é a média aritmética da massa dos outros dois elementos. Aí temos aqui uma sequência, então a gente põe ali em cima, enxofre, telúrio, selênio. Então o enxofre e o telúrio, se somadas as massas divididas por dois, nós temos a massa do selênio, olha que interessante. Então temos ali a tríade, enxofre, selênio e telúrio. Assim como temos ali o potássio, sódio e lítio, assim como temos ali o bário, strôncio e cobre, desculpe, cálcio. Então essas são as organizações que a partir da massa conseguiram ser tomadas. Funcionou, mas não com todos os elementos. Então à medida que outros elementos foram sendo descobertos, isso não ia dando muito certo. Ainda temos mais algumas tentativas muito importantes, como por exemplo, Jean Courtois, certo? Um clube francês, que ele veio com a ideia ali em 1862, do parafuso telúrico, onde os elementos químicos teriam suas características sendo listadas em diagonais, como se fosse um grande parafuso. Chegou a ser construído um modelo tridimensional dele. Pensando que cada vez que se olhasse nessas linhas verticais, os elementos químicos estivessem coincidindo com a linha vertical, eles teriam características químicas semelhantes. O que, para poucos elementos químicos, funciona bem depois, de novo, também temos algumas falhas no sistema. Aqui um que é muito pouco falado, a gente não vai encontrar isso em livros, o Oldlin, que ele trabalhou com valências. Notem que ele organizou os elementos químicos por essas características de ligações químicas, por essas características de ligações químicas. Bem interessante a ideia dele, acho que até tinha bastante futuro, se ele continuasse insistindo nisso, ia ser uma tabela bem promissora, ia ser um dado bem promissor, mas ele parou por ali, então não deu sequência nisso. Em 64, ali, 68, aqui também divergem as datas, né? 64 é onde você tem a ideia, e 68 foi feita a publicação. Lotharmeier, ele trabalhou com a lei da periodicidade, só que ele não avançou nisso, né? Ele fez seus trabalhos junto com o Mendeleev, a gente vai falar sobre esse químico russo daqui a pouquinho, que é conhecido como pai da tela periódica. Então seus trabalhos foram feitos independentes, né? Cada um trabalhou sozinho, descobriu mais ou menos na mesma época as mesmas coisas, só que o trabalho de Mendeleev tinha mais detalhes, ele foi mais divulgado, então em função disso, teve maior ênfase, mas Lotharmeier teve um trabalho muito interessante e muito parecido também com o de Mendeleev. Em 65, né, Newland, um químico alemão, ele teve a ideia de organizar com oitavas, então em grupos de oito, assim como oitavas musicais, aí vem a lei das oitavas. Em cada grupo de oito elementos químicos, as suas propriedades, as suas características se repetiam. Também funcionou bem para poucos elementos, à medida que mais elementos foram descobertos, ele deixava alguns de fora, né? Então não contemplou todos os elementos químicos, o que era uma dificuldade na organização. Aqui nós temos, então, um grande marco na organização dos elementos químicos com a tela periódica, certo? Que foi a intervenção, então, em 69, de Dmitry Vanovic Mendeleev. Ele trabalhou realmente com a ideia da periodicidade. Então o que ele trouxe de interessante aqui, certo? Mendeleev, ele trabalhou com a organização dos elementos em vários critérios, tá? É muito interessante comentar que tudo isso surgiu a partir de um sonho, né? Ao menos conta a lenda, né? Que isso tudo teve uma origem, um sonho dele. Ele gostava de jogar Paciência, e ele sonhou que estava jogando Paciência com ele em cartas contendo elementos químicos. Quando ele acordou, ele investiu nessa ideia. Ele pegou e documentou todas as características que se conheciam sobre cada elemento químico e começou a fazer algo como organização de cartas mesmo, de um baralho. Este combina com este, este na sequência deste, vamos procurar alguns critérios que possam ser agrupados. E no final ele pegou uma lista, uma organização bem interessante, aqui tem a lista original, os primeiros escritos dele, tá? Que gerou a tabela periódica praticamente como nós conhecemos hoje. Só que, obviamente, com os elementos químicos que se conhecia na época, lá em 1869, certo? Características muito importantes, então. Ele organizou os elementos químicos por propriedades físicas e químicas, então era possível analisar ali por linha, por coluna, né? Quais eram as características desses elementos químicos. Ele trabalhou com ordem crescente de massa atômica, o que foi uma pequena falha, né? Fez com que alguns elementos químicos não ficassem exatamente no local certo ali. Então, trouxe duas, três ou quatro falhas nessa organização, tá? Ele pôde prever as propriedades de elementos químicos que não tinham sido descobertos ainda. Então, isso aqui foi a grande sacada dele, foi a grande descoberta dele. Ele deixou espaços vazios na tabela periódica, tá? E quando foi questionado, ele disse, não, isso aí que são espaços de elementos químicos que não foram descobertos ainda. É justamente essa a ideia. Segundo minha organização, segundo o que eu estava olhando, né? E as minhas pesquisas, os resultados das minhas pesquisas, segundo ele, a tabela periódica, ela tinha uma configuração crescente ali, né, de ordem de massa, e que esses espaços vazios, eles seriam completados no futuro por elementos químicos que seriam descobertos ainda. Então, ele previu ali algumas características como cor, como ligações químicas, como densidade, e quando esses elementos químicos foram descobertos, por exemplo, lá o germânio, né, que fica embaixo do silício ali, quando o germânio foi descoberto, ele tinha características incríveis, né? Então, se não me engano, o Mendeleev tinha dito que seria branco e era cinza, cinza, clarinho, que ia fazer ligações com dois ou quatro átomos de cloro e bateu, foi certinho. Também fez relação à densidade, que tem uma densidade, sei lá, de cinco vírgula alguma coisa e errou por duas casas decimais, foi incrível. O que ele fez foi algo muito interessante mesmo. Ele conseguiu prever essas propriedades, essas características dos elementos químicos. Não por tão pouco, né, não por isso. Ele, em 2019, foi comemorado o Ano Internacional da Tabela Periódica por organização da ONU. Então, no mundo inteiro, várias pesquisas, vários trabalhos, projetos, vídeos, filmes, atividades foram feitas, homenageando, então, Dmitry Ivanovitch Mendeleev, o criador da tabela periódica como nós a conhecemos hoje, ou muito próximo disso. Certo? Na sequência, algum tempo depois, em 1913, Mosley, Henry Mosley, ele descobriu justamente a lei periódica. O que ele fez? Trabalhando com um raio-x, ele descobriu quantos prótons tem no núcleo de cada átomo. Justamente isso. O que a gente hoje fala muito facilmente, né, de quantos prótons tem. Então, a periódica, ela fala rapidamente, tu acha que você dava rapidamente. Ele foi quem descobriu isso. E aí, ele fez uma relação, ele criou uma relação, né, que as propriedades químicas, elas vão se alterando, elas vão se repetindo, se alterando, periodicamente, na tabela periódica lá, então, conforme a Mendeleev, só que isso está relacionado diretamente com o número de prótons tem no núcleo. E é justamente esse número de prótons que identifica o elemento químico. Então, ele colocou bem claro ali, ele vai ter no número atômico dos átomos, a ordem crescente do número atômico, então ele trocou aquela organização de Mendeleev, que era por ordem crescente de massa, e transformou por ordem crescente do número atômico, o que corrigiu aquelas três pequenas falhas que tinham ali, mas o restante de tudo estava muito bem colocado e muito correto. Então, com isso, ele corrigiu essas pequenas falhas da organização de Mendeleev, trocando o número de massa por número atômico. Ok? Outras tabelas, elas foram deixadas um pouco de lado pela história, especificamente porque elas trabalhavam mais com design. Então, depois de tudo isso organizado, novos elementos químicos foram sendo descobertos, e o design foi se alterando um pouquinho, mais perto do que a gente vê hoje. Então, aqui tem ali 1920 Steward, de um livro publicado dele, 1964, por White, tem um livro de espectros que ele escreveu, onde ele coloca aqui os subníveis eletrônicos, uma tabela periódica organizada por subníveis eletrônicos. Olha que legal, já bem parecido com a tabela que a gente tem hoje. Certo? Temos outras configurações também muito curiosas, como, por exemplo, essa daqui, em Berkeley, no Berkeley Lab. Existe apenas uma referência dela, uma notificação, um registro, mas não fala de quem não atribui a alguém. Mas uma tabela periódica também muito próxima da que nós temos hoje. Então, aqui ela já está com uma conformação bem parecida com a de hoje. E uma terceira e última intervenção que é considerada como uma grande intervenção foi a criação ali do Seaborg, dos elementos transurânicos, de uma organização específica para eles. Então, o que ele trouxe de diferente? Seaborg, em 1942, também mais recente, ele organizou a série dos actinídeos, dos elementos ali embaixo, aqueles que ficam separados de bloquinho F lá embaixo, lembra? Então, esses elementos foram uma ideia e uma organização dele a partir da síntese de novos elementos. Então, ele sintetizou os novos elementos de número atômico grande ali. Então, ele e a equipe dele sintetizaram o Plutônio, o Amerício, o Cúrio, o Berquélio, o Califórnio, o Aestênio, o Férmio e o próprio Mendeleevio, em homenagem ao Mendeleevio. Certo? Então, todos os elementos aqui foram sintetizados por ele e a sua equipe. Então, é muito importante também se lembrar dele, do Ciborgue, nessa história toda que ele também foi homenageado com o elemento químico. Então, existe um elemento químico chamado Ciborgio, Ciborgio, que é em homenagem a ele. Tá legal? Muitas outras descobertas foram feitas, muitas outras tentativas de organização dos elementos também foram feitas e fica aqui uma sugestão de dar uma olhadinha na internet. Existe um banco de dados muito legal chamado The Internet Database of Periodic Tables, se procurar por isso você vai encontrar. É um trabalho de pesquisa muito bem realizado onde tem registro de várias telas periódicas publicadas no mundo inteiro de 1900 até hoje. Certo? Então, era isso. Encerro por aqui e valeu. Te vejo na próxima. Tchau, tchau.